Konnichiwa! Bora lá refletir lá no livro de Mateus, no capítulo 7, onde menciona, né? Fala sobre dois caminhos. Que um é estreito, o outro é largo, mas será do que está falando aí, né? Será que está falando de questão cultural, né? Hábitos, costumes, né? Roupa, forma de falar. Ah, será que é sobre isso? Então, bora lá refletir. Tudo que demonstramos com nossas ações, antes, teve a intenção, né? Teve o sentimento. Então, aqui, quando fala em dois caminhos, com certeza, absolutamente, está falando da relação, dos sentimentos, né? De tudo que é interno. Quando a gente fala que é interno, a gente está falando que é tudo que a gente pensa, né? Tudo que a gente acha. E isso vai reproduzir em ações. Porque este corpo aqui, ele é passageiro, né? O que vai para Deus é a nossa alma, o nosso espírito. E lá, sim, que habita toda consciência, né? Todo pensamento sobre tudo que acontece ao nosso redor, do que estamos vendo. Então, quando fala de caminho estreito, né? Ele orienta ali que a gente deve entrar pelo caminho estreito. Porque o estreito é onde é a verdade, onde a pessoa tem um compromisso com a verdade. Andar de forma reta, sem preconceito, sem julgamento. Pessoa que reflete antes de falar, né? De pensar em suas ações. Não fica apontando o dedo, né? Procura sempre, sempre avaliar tudo ao seu redor, né? Então, realmente, esse é um caminho muito estreito. Principalmente dos nossos dias hoje, em que a mentira, o negacionismo, né? A manipulação de tudo. Tanto de redes sociais, né? Tanto de órgãos, né? De vincular informações. Então, há muita coisa estranha, né? No nosso meio. Então, orienta-se que ande no caminho estreito, da verdade. Porém, o caminho largo é fácil. Lógico que é super fácil. Bajular, né? Não falar a verdade. Viver uma mentira, né? Enganar aqueles que estão ao seu lado, né? Falar mal. Julgar. Achar que tudo que você faz é o perfeito. Realmente, é um caminho muito largo. E leva, com certeza, à perdição. Porque você se torna uma pessoa vazia, né? Com um comportamento líquido, né? Glacial. Não se importa com os demais, né? Um egocentrismo muito forte. E a pessoa acaba trazendo para si muita coisa ruim, né? Porque falar a mentira, caminhar aí de qualquer jeito. A pessoa, com certeza, vai colher maus frutos, né? Muita coisa acontece. É. Tem muita coisa além do que os nossos olhos estão vendo. Existe o universo, né? Aí de outras coisas. Existe o sobrenatural. Existe o mundo espiritual em que muitas pessoas hoje, nos nossos dias, acabam no seu dia a dia deixando, né? De lado. E simplesmente só se apegando nesse caminho largo do que é fácil, né? Ali, que está ali na sua frente. Mas bora lá, refletir bastante e procurar andar no caminho estreito. Um caminho que, com certeza, parece muito difícil. Porque é realmente. Não é fácil, não. Mas esse caminho difícil nos leva a colher bons frutos. A verdade, né? A verdade nos traz liberdade. E essa liberdade a gente vai caminhando. E as bênçãos vão nos seguindo. E a bondade de Deus estará conosco todos os dias nessa terra. Todos os dias. Quer viver no centro da vontade de Deus? Pratique a justiça. Fale a verdade. Ame. Não julgue. Ande no caminho estreito. Esse caminho estreito aí. Porque esse caminho estreito vai te levar para uma vida eterna. E, com certeza, nessa terra, uma vida de paz. Não como o mundo aí oferece aí, não, né? Esse caminho todo largo, todo fácil. Mais uma paz que transcende qualquer entendimento. Uma excelente semana. Mata, né? Bye, bye.